Fala, povão! Deixa eu testar aqui rapidinho pra ver se tá gravando. Ah, muito bem. Eu tive que refazer os testes com o som aqui, né, pra achar o volume ideal pro jogo. Vamos ver se dessa vez vai ficar certinho ou não, que tem ficado ruim no vídeo anterior. Ficou até audível, né, mas eu fiz uns novos testes aqui. Então, como vocês já viram pela capa, nós vamos hoje de Princesa Peach. Beleza. Essa moto, essa aqui é uma das motos de resposta rápida, né, e é a moto que a Peach tá usando na capa do jogo. Então, aqui essas motos, elas são bem apelonas nesse Mario Kart. Já no Mario Kart 8, essas motos ficaram horrendas, cara. A resposta delas ficou muito demorada. Tiveram que nerfar a moto, porque essas motos aqui eram muito... Vocês vão ver. Essas motos, elas são overpower aqui no Mario Kart Wii. E, se você não tá gostando de me ver jogar com a Princesa Peach, relaxa, eu vou jogar com todo mundo. É só uma questão de tempo pro personagem que você gosta aparecer. Olha, o pacote de retexturização dessa pista aqui foi praticamente reutilizado do jogo anterior. Então, claro que eu ainda fiz umas leves alterações, mas pouca coisa, pouca coisa. Tá, dá pra sair empinando, mas... Aí, ó. Quando você tá na largada, há o sério risco de você ser trombado. Tá, já que eu gerei o cogumelo dourado, não tem... Não! Só de esbarrar na parte escura, o jogo já conta que você tá fora da pista. Cara, por que que a máquina me coloca nesse lugar, velho? Pra que que a máquina me colocou num lugar desses? Já tá bom, já tá bom, já tá bom! Ah, eu já ia pegar o item falso. Ainda bem que o item falso daqui, ele é multicolorido, né? Então, dificilmente ele te engana. De novo, a máquina me mandando pra esse lado aqui. Lembrando que quando você pula na rampa, ou você passa por um lugar que o jogo permite fazer manobra, as manobras são feitas com... Elas são feitas com o digital. E eu tô jogando com o controle de GameCube, né? Pelo menos a configuração do controle de GameCube. Então, o digital pra cima, você empina, né? Do jeito que eu tô fazendo aqui. E cada direção que você apertar, na hora que você pula pra fazer manobra, a manobra muda. Eu acho que direita e esquerda é retétil, né? Mas pra baixo, cima e baixo, tem manobras próprias, né? Tá. Agora que tá... Não! Tô fazendo aqui... Não era pra ter soltado o casco vermelho. Muito bem. Beleza. Você vê que eu fiz um monte de agados durante a corrida e ainda deu pra vencer, cara. Ou eu sou muito bom no Mario Kart Wii, ou esse é o Mario Kart mais fácil de todos. Eu não acho. Na verdade, eu não saberia dizer qual é o Mario Kart mais fácil, né? Talvez o Mario Kart 64. Ou até o Mario Kart 8 também. Eu não acho o Mario Kart 8 tão difícil. Mas é que eu joguei muito, né, cara? Esse aqui é o Mario Kart que eu mais joguei. Precisaria de muita coisa pra me fazer perder uma corrida aqui. E nesse Mario Kart, não existe aquele absurdo da máquina do nada começar a te fuzilar no final da corrida, não tem? Isso dificilmente acontece aqui no Mario Kart Wii. Igual acontece lá no Double Dash. No Mario Kart 8 acontece também. Mas aqui no Wii não. É o Mario Kart Wii, o foco dele é mais o versus, né, cara? O versus local. Tanto que você pode até configurar a máquina pra ficar com o nível de dificuldade, não tem? Sim, então quando você tá no versus com os amigos, você pode colocar a máquina no nível Hard, então... Aí você vai ver a máquina apelar mais do que o normal, mas ainda assim não é grande coisa não, tá? Sempre que você soltar o Mini Turbo, você já manda empinar aqui, aí você faz a soma da velocidade. Ainda mais quando você tá em primeiro, né? Lembrando que quando você tá empinando, você não vira direito. Cara, o Birdo trombou. Como que uma pista desse tamanho a máquina consegue... Consegue... Olha eu fazendo cagada, velho. A máquina tá mandando até casco azul pra me ajudar aqui. Será que eu passo? Oi, Rosalina! Ó, Rosalina tá no carro grandão ali, cara. Eu ia dizer que é o carro do Bowser, mas não é não. Você vê que precisou de tudo aqui pra eu perder, né? Perder não, chegar em segundo. Segundo é tranquilo. Esse Mario Kart tem sistema de pontuação maior por causa que aqui não tem oito personagens em pista, né? Aqui tem doze. Então, o número de pontos aqui acabou ficando maior. O primeiro lugar leva quinze. Cara, essa pista aqui... Ao mesmo tempo que ela não tem quase nada de placa pra você retexturizar, ela seria a pista mais trabalhosa pra retexturizar. A mais trabalhosa. Porque eu teria que pegar todos os fantasminhas que estão em volta aí. Esses fantasmas são todos sprites. Só que cada um deles tem três a quatro sprites de animação. Eu teria que pegar todos eles. Mas eles não são uma repetição, como você pode pensar. E... Olha, o Bowser me jogou longe, cara. Ele me jogou pra trás. Tá, eu ia fazer o corte de caminho ali. Mas... Como eu quero pegar item... Tá, nessa pista que vale a pena. Então vocês vão ver alguns sprites que eu troquei aí. Que eu coloquei um outro fantasma no lugar. Bora, cadê? Caixa de item no reba, né? Cara, a Deide tá usando os carrinhos mais estranhos do... Do jogo. Sim, eu tive que pular de novo. Vocês viram que eu passei pela borda do buraco ali e não caí, né? Essa corrida aqui é uma das mais rápidas do jogo, cara. Se você marcar... Se você marcar... Olha, olha... A máquina vindo trombar. Se você marcar, você perde a corrida aqui distantes, cara. Não! Nessa aí foi boa. Olha a máquina lançando casco pra trás. Será que dá pra ganhar aqui ainda? Mas passa... Não! Que isso? O que a máquina fez? Não vi nada, cara. Olha só! Nono lugar! Cara, eu não faço ideia do que a máquina me fez ali com a Rosalina. Que eu capotei e fui automaticamente jogado pra fora da pista por cima da barreira de proteção. Tá, depois de todo esse espancamento, a máquina ficou um ponto na minha frente só. Beleza. É, só vencer essa corrida que a gente vence o campeonato. Caramba, essa vale a pena voltar o vídeo e ver de novo, hein? Caramba, esse vídeo vai ser muito rápido, cara. Caramba, tá com 7 minutos só de vídeo? Essa pista aqui eu tive que fazer bastante retexturização nela. Teve pista que eu retexturizei até a grama da lateral, mas não foi essa aqui, não. No caso, eu pego a própria textura da pista e eu quadruplico o tamanho dela. Repetindo, repetindo. Eu quadruplico o tamanho da imagem e colo a mesma texturazinha quatro vezes no molde, não tem? Porque... Porque... Tá, aqui dá pra cortar campos, né? Porque... Dá pra... Todas as texturas de grama que você tem no jogo, assim, São texturas que os quatro cantos são iguais, não tem? Eles se remontam sem nenhuma falha. Essa placa, essa placa atrás da árvore aí é a mais difícil de ver, cara. Tanto que eu nem coloquei personagens de Mario na placa. Muito bem. Pelo menos aquele cano do Mario 64 ali tinha que servir pra alguma coisa, né? Não, esse bolso aí tá me tendo medo, hein, cara? Beleza. Tá, quando a máquina... Quando a máquina é pega por... É pega pela tinta, né? Pelo blooper. Ela fica... Ela fica de um lado ao outro, cara. Não! Eu tava com medo disso acontecer. O que que explodiu uma bomba aqui atrás de mim? Opa! Se eu soltasse o casco ali no próprio Bowser parado, seria uma covardia. E desperdício de casco. Isso pega na cara de alguém. Pegou no próprio Bowser, cara. Essa corrida aqui vai compensar o tempo que as outras foram rápidas. Essa corrida aqui já é bem mais demorada. Cara, considerando o quanto a pista da Peach ficou mais bonita no Mario Kart 8, pra mim valeria a pena a Nintendo refazer todas as pistas de 64, cara. Pra mim valeria. Não! Tá, eu devo ter falado isso no vídeo anterior, mas... O Pooh, quando ele estoura, ele faz você rodar três vezes. Mas pra você evitar que rode três vezes, é só você ficar apertando pra cima no digital. Que aí o personagem roda uma só. Muito bem. Tranquilo, tranquilo. Apesar do absurdo que aconteceu na corrida anterior. Cara, eu joguei isso aqui durante a minha vida inteira. Praticamente o que? Eu consegui emular esse jogo em 2000 e... Assim, emular com perfeição foi em 2010, mais ou menos. Quando eu fiz o overclock no meu PC antigasso. Aí, quando eu comprei esse PC que eu tenho aqui hoje. Esse Core 7. Aí o emulador rodou rindo, né? Tanto que não tive mais problemas. A não ser umas micro travadinhas que dá. Que isso aí é por você pegar a versão nova do emulador. Retexturização que eu tô fazendo, não sei. Mas, isso nunca aconteceu, cara. Cara, eu mesmo vou voltar esse vídeo aqui. Depois de terminar de gravar e ver o que me aconteceu naquele lugar. Tava com a tinta. Eu bati atrás da Rosalina e fui jogado pra lateral. Ai, ai. Tinha que ser o Mario Kart mesmo pra fazer isso com a gente. Tá, essa pista aqui ainda não tá retexturizada. Mas eu tô dando uma olhada aqui. Tô vendo umas plaquinhas. Tô vendo aqueles Marios ali em cima do cano. Vamos ver o que a gente vai poder fazer no dia que... É, ela vai ser a próxima, né? Essa pista do Mario aqui é a primeira pista da categoria Flor de Fogo. Então, ela vai ser a primeira. Ou melhor, a próxima que nós vamos retexturizar. Então, deixa eu voltar aqui pro menu. Então, é isso aí, povão. Deixa eu ver quanto tempo deu. Tá, passou um pouquinho de 10 minutos. Porque abaixo de 10 minutos fica difícil monetizar o canal. Os vídeos, não tem? Lembrando, eu... Realmente, a única coisa que eu... Que eu exijo, assim, dos meus inscritos, seria assistir todo o vídeo, né? Não precisa clicar nas propagandas, não. Pode pular. De boa. Só de vocês estarem vendo um pouco da propaganda, vocês já me ajudam muito. Mas se vocês clicarem nas propagandas, vocês vão ajudar bastante o canal, não tem? Não há necessidade de superchat, essas coisas. Membro do canal, vocês é que vão ganhar o vídeo antecipado. Agora, superchat... Cara, eu nem faço live, cara. Dificilmente eu faço live. Mas se um de vocês está afim de me dar um superchat ali menor, né? Não tem dinheiro pra virar membro. É só pra me avisar que eu lanço um vídeo como estreia. E vocês podem me dar um superchat de boa. É, pessoal. Vocês têm que dar um pouquinho de apoio pros canais que fazem gameplay de verdade, né? E não só canalzinho de treta, briga. Esses canais, infelizmente, ganham centenas de dólares por mês, cara. É muito triste. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. 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 Obrigado.